É uma grande oportunidade, primeiro, a gente se sente muito lisonjeado com essa oportunidade, a gente trabalha o dia a dia e não imagina, e quando realmente a gente vê o nosso trabalho sendo reconhecido, é uma grande satisfação para a gente receber esse prêmio aqui. Minha carreira, eu desenvolvi toda na área de tecnologia, eu trabalhei em empresas multinacionais como Mercedes-Benz, HP, Canon, durante oito anos, e também Okidata, e depois resolvi trabalhar em empresas multinacionais e abrir meu próprio negócio. E aí, abri a Entalo Sistemas, que é uma empresa que nós desenvolvemos sistemas para a área médica, e graças a Deus é uma empresa que hoje é grandemente reconhecida nacionalmente e internacionalmente, onde nós temos atuação em toda a América Latina.